Está no ar a terceira edição do 6º Round Informa, o novo quadro aqui do canal que traz entrevistas exclusivas e informações de bastidores. E hoje vocês vão descobrir qual é o novo alvo do brasileiro Vicente Luque, que depois de nocautear Tyron Woodley, o ex-campeão no UFC 260, pediu Nate Diaz, que não está mais disponível. E trago também pra vocês o estado de confiança da equipe do mexicano Brandon Moreno, visando aí a revanche contra Davidson Figueiredo, que vale o cinturão dos moscas. Será que os caras estão menosprezando o deus da guerra? Tem também o acordo selado entre os irmãos Freire, Patrick e Patrício Pitbull, que estão em rota de colisão. Um é o campeão até 70kg do Bellator e o outro é o número 1 do ranking. Será que eles vão lutar? Assim que o Vicente Luque nocauteou Tyron Woodley e entrevista pro Joe Rogan desafiou o Nate Diaz, eu já recebi automaticamente uma enxurrada de mensagens do pessoal dizendo, argumentando Renato, mas o Nate Diaz só pega money fight, luta que vale muitos milhões de dólares, ele não vai topar o alto risco e baixa recompensa pra pegar o Vicente, é uma luta muito dura pra ele. E eu concordo, mas aí eu fui passar esse argumento de vocês pra ele, né? E aí eu perguntei pro Vicente no início da semana qual seria o plano B, quem ele trabalharia, quem ele gostaria de enfrentar caso a luta com o Nate Diaz não se materializasse. E a resposta do Vicente foi o Leon Edwards, né? Foi uma derrota que ele teve em março de 2017 e ele tava esperançoso que o UFC não fosse remarcar o Leon Edwards vs Belal Mohamed, que é uma luta que terminou em No Contest, mas o Belal, que era o 13º no ranking, é um adversário circunstancial, não teria muito interesse em perder esse tempo e que ele achava que ele poderia preencher essa brecha e tentar se vingar do Leon Edwards. Naquela luta lá, ele venceu o primeiro round e o Edwards venceu o segundo e o terceiro e ele acha que 4 anos depois ele é um lutador completamente diferente e poderia agora sim bater o Leon Edwards e quem sabe garantir o title shot. Mas como eu disse, isso foi no início da semana. Depois disso, o UFC anunciou o Leon Edwards vs Nate Diaz e depois anunciou ainda Gilbert Burns e o Stephen Thompson. Hoje a gente ainda descobriu o Belal Mohamed vs Demi Amaya, então a categoria já tá absolutamente mapeada. Magidal vs Usman, essas lutas que eu te disse. Sendo assim, só sobrariam duas lutas viáveis pro Vicente. O Michael Chiesa, número 7, que tá atrás dele no ranking, né? O Vicente passou o sexto, a vitória sobre um ex-campeão pesou. E o Kobe Covington, o número 1 do ranking, que tá avulso, sem lenço e sem documento, sozinho, sem opções. Ele negocia, negocia e não fecha. Olha quanto tempo pra sair a luta com o Magidal, falaram de tufe e nada, né? E acontece que, provavelmente, ele tá esperando o vencedor de Usman vs Magidal, mas pode ser um tiro no pé. Porque se o Magidal vence, fica um apelo grande pra trilogia com o próprio Usman. Se o Usman vence, pra pegar o Covington só lá pro final do ano, porque o Usman não é dos mais frequentes, tirando agora, né, o passado recente. Então, o Kobe Covington pode acabar forçado a enfrentar o Vicente e o Luke, pra não ver a categoria desenrolar, né? E acabar perdendo o bonde da história. E o Vicente disse que é exatamente isso que ele sempre quis, pegar o número 1 do ranking, o Kobe Covington, que ele acha que o jogo dele encaixa como uma luva. Ou isso, ou esperar o que vai acontecer de Leon Edwards vs Nate Diaz, de repente pinta alguma coisa pro Luke. ou, né, o Durinho e Thompson, ele não vai enfrentar o Durinho, já enfrentou o Thompson. E a luta principal também, pegar o perdedor de Usman, vai mais Vidal, de repente sai alguma luta pra ele. Então, só tem essas possibilidades. Kobe Covington, número 1, foco, ou alguma coisa que saia dessas 3 lutas. E foi mais ou menos isso que ele me disse. Lógico que uma luta com o Kobe Covington me interessa bastante. Ele é o número 1 do ranking, acho que isso me alavancaria muito na categoria. Então, se ele aceitar, eu também, essa luta seria do meu interesse. Mas a gente precisa ver. A gente vai explorar as opções que tem no momento. E o plano é voltar, eu acho que ali pra agosto. Então, até agosto tem bastante tempo. Então, realmente o foco agora é em mim, na minha evolução. Ver, assim, alguns detalhes que eu posso estar evoluindo ainda, coisas que eu posso melhorar no meu jogo. Esperar essas lutas se definirem e aí sim poder ver qual é o próximo passo. Eu conversei também com o Pitbull mais velho, o irmão mais velho Freire, né? O Patrick Pitbull, que tá numa situação meio delicada. Ele é o número 1 da categoria até 70 quilos no Bellator, né? Com a saída do Michael Chandler. Vem de 5 vitórias consecutivas, sendo 3 por nocautes brutais. E tá num title eliminator. Ele pega, ó, no dia 7 de maio o irlandês Peter Quilly. E se vence, não há o que fazer com ele a não ser dar o tarot shot. Que é contra o irmão Patrício Pitbull, que é duplo campeão. Peso pena até 66 quilos e peso leve até 70. O Patrício passou, né? Finalizou o Emmanuel Sanches na última sexta-feira. E vai fazer a final do GP dos penas com o fenômeno AJ McKee. Essa final deve ser julho, agosto. Então vai dar tempo do Patrick fazer essa luta? E se ele vence o Peter Quilly, a próxima luta do Patrício vai ter que ser defendendo o cinturão dos leves. E aí, como é que faz? Eles vão se enfrentar? Existe um acordo entre eles? E aí eu perguntei exatamente isso pro Patrick e a resposta foi essa. Meu irmão sempre deixou claro que não tinha vontade nem pretendia ficar na categoria de 70 quilos, né? Ele queria bater no Michael Chandler, era a única coisa que ele queria. Ele entende como a forma mais fácil e mais clara de deixar o cinturão vago, com uma condição que é me deixando pela disputa de cinturão. E eu vejo isso certo porque eu sou o cara que tem... Tô com cinco vitórias consecutivas aí na organização. Brand Primos acho que é um cara que valia também estar nessa disputa. Porque ele é ex-campeão, tá com duas vitórias seguidas. Mas eu tô aí, tô na guerra, na batalha faz tempo, então faz sentido. Esse é meu mérito e essa é minha vez, é minha oportunidade. Ele sabe disso, ele não tá pra atrapalhar não, ele só quer ajudar. Então eu acho que esse é o que vale a pena, é um acordo que a gente tem. Com a revanche entre Davidson Figueiredo e Brendan Moreno cada vez mais próxima, eu resolvi falar com a equipe do mexicano pra saber como é que tá o clima, a expectativa deles pra essa luta depois daquele empate no ano passado. E pra isso eu falei com o Márcio Fuley, ele que foi integrante do reality show The Ultimate Fighter, também lutou no UFC e é um dos principais colegas de treino do Brendan lá na Entrandin, em Tijuana, no México. Teve inclusive no corner dele na luta contra o Davidson e também em muitas outras. E o que ele me disse é que o moral da equipe tá lá no alto depois daquele empate, que não trouxe o título, mas garantiu uma revanche para o mexicano. O que ele analisou de forma mais técnica, sim, é que o Davidson realmente é um cara muito duro, não à toa, é o campeão da categoria. Tem um jogo de chão que ele considera muito bom, mas, segundo ele, o Brendan tá evoluindo demais. Inclusive pegou a faixa preta de Jiu-Jitsu agora no mês de março, já vem treinando há um bom tempo, né? O principal treinador da Entrandin é um faixa preta de Jiu-Jitsu, então isso seria mais ou menos ali o feijão com arroz da casa. E que o Brendan tem, na opinião dele, não só um boxe melhor do que o Davidson, mas o melhor boxe de toda a categoria, até 57kg. Então, por isso, a aposta dele é de que o Moreno vai nocautear o brasileiro na próxima luta. Eu insisti um pouco na pergunta, né, pra poder saber de fato o quão confiante eles estavam, e aí ele me disse que, bom, talvez a luta vá pra decisão, mas que mesmo assim vê o Brendan Moreno dominando a luta no jogo em pé, e que isso vai garantir a vitória e o título mundial aí pro mexicano. Um outro ponto interessante, pra encerrar, que o Márcio também me disse, eu achei bem legal, é que como o Brendan tem se tornado uma grande figura, uma popularidade absurda no México, principalmente depois dessa última luta dele, né? Ele recentemente quebrou a marca aí de 200 mil seguidores no Instagram, tem sido uma figura que tem ficado notável fora do octógono também, ele faz coleção daqueles bonequinhos Funko Pop, Lego, álbum de figurinha da Panini, enfim, ele tem uma personalidade ali que dialoga muito bem, talvez com esse público um pouco mais jovem, e isso tem feito a popularidade dele crescer absurdamente no México. E na opinião do Márcio, ele tem todos os recursos, tanto dentro quanto fora do octógono, pra ser aquela super estrela mexicana que o UFC tem buscado aí há tanto tempo. Essas então as atualizações do camp do Brendan Moreno, adversário do brasileiro Davidson Figueiredo, e a gente vai ter que aguardar, claro, a luta entre eles, pra poder ver se essa expectativa toda tem fundamento ou não. E é isso, chega ao fim assim, então, mais uma edição do sexto round em forma, lembrando que esse é um quadro novo da casa, que vai ao ar todos os domingos às 9h15 da noite. Sempre claro que não houver um evento grande, um pay-per-view, um card recheado de grandes lutas, que vai render várias e várias resenhas aí ao longo do domingo. Se você quer ajudar o sexto round, quer participar do nosso conteúdo, e também concorrer mensalmente a belíssimas camisetas do canal, clique no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros, seja um wrestler all-american. Eu vou deixar aqui pra todos vocês uma playlist com as últimas edições do sexto round em forma pra vocês acompanharem, beleza? Um feliz restinho de Páscoa pra todo mundo. Um abraço e até mais! Páscoa pra todo mundo.